Em tempos modernos as redes sociais através da internet vem conseguindo unir as pessoas e também principalmente propagar as informações relativas ao agronegócio brasileiro através de ferramentas importantes como por exemplo o Facebook, Youtube, Instagram e também o WhatsApp. E nesse programa especial voltado ao uso da tecnologia, a Germi Pasto é uma empresa que vem utilizando de forma bastante objetiva todas as redes sociais, as mídias, seja Facebook, Instagram, também tem Youtube e até o WhatsApp. Para falar sobre o assunto ao meu lado está o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta para repercutir sobre o uso das redes sociais. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Especial de sexta-feira. Olá, Helene, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Helene, exatamente as mídias sociais é uma ferramenta indispensável hoje na vida do produtor rural, onde ele tem a grande oportunidade de muitas vezes conhecer produtos das empresas, como é o caso da Germi Pasto, ter oportunidade de saber mais sobre algum produto que ele precisa, ou seja, uma ferramenta, são ferramentas indispensáveis hoje na nossa pecuária moderna. E Guilherme, quando de fato vocês começaram a observar a importância das redes sociais para levar essas informações dos produtos? Olha, Helene, já tem algum tempo que a Germi Pasto percebeu essa necessidade, inclusive ferramentas de comunicação com o produtor rural. Então, realmente, são ferramentas que nós precisamos. Hoje a Germi Pasto tem aí Facebook, tem Instagram, tem o próprio site, que é uma das ferramentas também, que leva informações, leva conhecimento por parte do produtor rural aos produtos aí da Germi Pasto. Guilherme, você tem aí na ponta da língua, quando vocês começaram efetivamente a utilizar todas essas ferramentas? E principalmente, eu sei que vocês têm um canal bastante ativo no YouTube, são quantas matérias mesmo que vocês têm por lá? Helene, o Departamento de Jornalismo da Germi Pasto trabalha arduamente. Hoje nós temos aí aproximadamente, aliás, acima de 550 matérias inseridas no YouTube, onde nós apresentamos clientes satisfeitos, apresentamos os produtos da Germi Pasto, pessoas que querem fazer o testemunhal. Ou seja, lá no YouTube, com certeza, é um material que enriquece o seu dia a dia. E eu sempre digo isso porque existem produtores reais que nos dizem, olha Guilherme, eu tenho uma satisfação muito grande em falar para vocês. Queria que vocês fizessem uma matéria comigo, porque realmente os produtos foram excepcionais e atendeu as minhas expectativas. Guilherme, você tem notado que isso tem facilitado a comunicação com os produtores de todo o Brasil, já que vocês têm representantes em todas as partes, em todas as regiões brasileiras? Sem dúvida, viu Helene? Hoje nós temos representantes espalhados pelo Brasil afora e as mídias sociais vêm só agregar, não só no ramo da agropecuária, mas eu acho que em um contexto geral, como eu já disse, a Germi Pasto hoje recebe diversas perguntas pelo Facebook, recebe também informações através do YouTube, do próprio Instagram, através do nosso WhatsApp, que você também visualiza aí na sua tela. Nós temos aí perguntas de produtores Brasil afora, que muitas vezes têm dúvida sobre os nossos produtos e comercialmente falando, essa é uma ferramenta indispensável que ajuda bastante a Germi Pasto a colocar os seus produtos no mercado. E para finalizar, Guilherme Bereto, a gente quer saber se hoje o produtor rural, seja da região norte, sudeste, centro-oeste, se hoje ele também está mais conectado, está acompanhando as matérias através até mesmo do celular, é possível também acompanhar as informações, acompanhar a programação da Germi Pasto? Você vê hoje o produtor também mais consciente, mais tecnológico? Olha, Elayne, o produtor precisa dessas ferramentas para se locomover, precisa para negociar a sua produção. E a Germi Pasto, só para se ter uma ideia, Elayne, hoje as mídias sociais são tão importantes que nós criamos um site das VDTECs. A Germi Pasto comercializa duas VDTECs, a VDTEC Multi e também a VDTEC Plus. E nós temos um site próprio para essas máquinas, que é o www.vdtec.com.br, que são o site onde nós temos o download, você ter a oportunidade de fazer o download das máquinas para estar visualizando. Então, realmente, Elayne, são ferramentas indispensáveis no dia a dia do produtor rural. E, como você disse, a facilidade de você, no seu celular, onde você esteja, você estar antenado às cotações diárias, a questão de oferta de semente de pastagem, que é tão importante. A Germi Pasto também, nesse momento, está participando da compra programada, que é uma grande oportunidade comercial. Ou seja, informações sempre é bem-vindas, nunca é demais. Então, o produtor tem em mãos exatamente as mídias sociais da empresa para fazer bons negócios e também, por que não, fazer a comunicação da sua satisfação, como eu já disse aí nos canais do YouTube. Obrigada, Bereta, pelas informações. É importante o depoimento também de empresas que utilizam a tecnologia para que você, de todo o Brasil, possa acompanhar a evolução dos tempos, tempos modernos, né, Bereta? Exatamente. Obrigado a você, Elayne. Obrigado a todos. E lembrar que a Germi Pasto está à disposição para você que quiser fazer acesso no nosso site ou então entrar em contato através das mídias sociais, toda uma equipe, todo um aparato técnico comercial para atender você da melhor forma possível. É em momento que, cada vez mais, o desafio do homem e da mulher do campo é produzir mais com menos, a informação é o principal elemento para garantir maior produtividade. Continue sintonizado, que até o final da edição ainda tem muita tecnologia para você acompanhar.